Bom, você deixou uma manchete. Anitta. 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 Nem tô aqui, hein? Inclui fora dessa. Só que a música não é bem essa, não. Anitta é o seguinte. Que música que é? Sabe o que acontece? Ela frequenta um terreiro lá em Nova Iguaçu. É começar. Terreiro? Terreiro. Terreiro. E diz que agora ela vai, quando ela vai pro terreiro, que tem sessão, que ela tá aqui no Brasil, enfim, diz que quando ela vai pra casa lá do pai de santo dela, ela agora diz que vai disfarçada. Diz que não vai, não chega mais como ela chegava, entendeu? Em Nova Iguaçu. Diz que ela chega disfarçada. Mas é pra não provocar todo mundo, eu acho, é. De repente, atrapalha os trabalhos, né? Vai fantasiada, é. Não, porque assim, de caboclo, do que? Mas você também, né? Você também, né? Não tem gente que chega lá que faz na... Aí, ó, ó. Não tem um bar, vai. O filho tá descarregado, o filho tá descarregado, tá descarregado. Mas ela já é conhecida lá. Dito. Não, acredito. Ela já é conhecida lá. Ela já é. Agora, vai por causa da religião? Vai de algum santo? Não, eu acho que é pra não provocar tumulto mesmo, gente, né? Se é uma coisa, um momento de espiritualidade lá, imagina se ela bota o pé lá, vai... Chega a piscina de criança. Nessa fase que ela tá. Isso só é o dia de Cosme e Damião, né? É o dia de Cosme e Damião. É o dia de Maria Chica. Com um pirulito. Que louco. É porque lá na minha rua tinha um, eu sei que ele tinha um terreiro que ele era marinheiro. Eu adoro, eu adoro, eu adoro festa de Cosme, adoro. Eu adoro. Eu ia nas festinhas comer. Eu adoro, né? Tinha a festinha do marinheiro. Então, ele ia de marinheiro, não é esse tipo de fantasia. É, que bonitinho, sério. Canal do Linton Johnson. Entra logo aí, se inscreve, chama tua mãe, teu pai, chama tua família pra se inscrever, né, Tia? Porque quanta mais gente, melhor, pra poder ver as caras da gente.